O Brasil é um dos maiores mercados para eles, daí a gente pode sentir o tamanho do impacto desse bloqueio. Estávamos lá, nós, esses 100 milhões de pessoas na tarde de ontem, trocando exaustivamente mensagens, mandando beijinhos, mandando coisas secretas, falando de negócios, falando de bobagens, falando de trabalho, quando de repente, pá, acabou. Duas da tarde. Duas da tarde, não tem mais nada, não pode, bloqueou. Aí você abria, ficava lá a rodinha carregando, carregando, carregando. Afinal das contas, a justiça manteve o bloqueio, o WhatsApp já estava bloqueado nesse momento. É, eu tinha informado aqui na Jovem Pan que eles iam recorrer, eu já tinha conversado lá, eles disseram, não, o nosso departamento de juízo que está trabalhando. E a decisão foi anunciada, o que, de madrugada? De madrugada, foi o plantonista que, o juiz estava lá na madrugada, que negou esse recurso. Vamos explicar, vamos explicar essa história aí desde o começo. O motivo é o mesmo? É o mesmo, inclusive, o mesmo juiz que determinou a prisão do... É um juiz do Nordeste, né? Do Nordeste, é o juiz da comarca de Lagarto, no Sergipe. Esse juiz tinha determinado a prisão, a gente lembra, do vice-presidente do Facebook para a América Latina, Diego de Zodan. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal aqui em São Paulo, prestou todos os esclarecimentos e depois foi liberado. Aí, o que acontece? Esse caso, ele está em segredo de justiça. Então, a gente não tem muitos detalhes. Aquilo que foi divulgado e as peças que a gente consegue saber, não conta de que é uma investigação sobre tráfico. Ponto. E eles querem os dados porque, possivelmente, o WhatsApp teria sido a plataforma utilizada para essa conversa, enfim, de mensagens entre os envolvidos nessa investigação. Mas o WhatsApp diz que não tem essa informação. O WhatsApp diz que não tem essa investigação. Como esclarecer isso? Assim como foi feito nos Estados Unidos, quando a justiça determinou que um especialista fosse lá para tentar quebrar os dados daquele iPhone específico. Porque o que acontece? O FBI dizia, olha, vocês têm a informação. A Apple dizia, olha, eu não posso te dar essa chave porque eu não possuo a chave para quebrar a criptografia. Aqui a história é a mesma. Envolve também criptografia. O pessoal deve lembrar que o WhatsApp há pouco tempo atrás passou a publicar mensagens. Esta mensagem está criptografada e blá, blá, blá. O que é isso? Era o WhatsApp dizendo, olha, eu já criptografava, mas agora eu estou mostrando para todos vocês que sim, de fato, as mensagens são criptografadas. Não é segredo para ninguém que isso acontecia, porque a gente já tinha notícias lá atrás de que o WhatsApp estava junto com outro grupo de empresas trabalhando para essa criptografia por uma questão de privacidade, proteger a privacidade dos usuários. Só que o que acontece? É possível você quebrar essa criptografia. Por quê? É aquela lógica. Se você construiu, você tem a ferramenta para abrir essa porta. O que as empresas de tecnologia não querem fazer é fornecer esta chave. Por um motivo muito simples. Você abre um precedente. Fica tudo escancarado. A qualquer momento, qualquer um pode solicitar essa chave por qualquer motivo. Mas não seria o mesmo processo, por exemplo, quando a justiça pede a quebra do sigilo, por exemplo, de uma via de comunicação, como telefone? É o mesmo processo. Só que o que alguns especialistas entendem é que, na realidade, seria uma chave só para todo o processo. E aí você acaba criando uma backdoor, que eles chamam, que abriria um espaço para toda hora alguém ir lá e puxar essa informação. São coisas iguais, mas tratadas por especialistas de formas diferentes. Eu já ouvi, por exemplo, algumas pessoas dizendo que é um cenário exatamente igual ao quebra do sigilo bancário. E que, portanto, você pode adotar essa medida. Outros dizem que, por se tratar de um universo que envolve a tecnologia, as questões são diferentes. E aí entra na esfera do marco civil da internet, que prevê o bloqueio caso você não tenha a colaboração na empresa. Tem multa, você tem uma série de etapas e a última instância desse castigo, entre aspas, seria o bloqueio.